Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de criação de coleções de NFTs. Se você chega do gol até aqui, eu fico muito feliz. Significa que você se interessou, que você está aprendendo e quer continuar até o final. Então, eu não vou mais perder seu tempo, não vou ficar aqui de enrolação. Vamos direto para continuar o nosso curso. Então, eu espero que você esteja prestando atenção, esteja aprendendo, aperte seus cintos e vamos nessa. E agora que a gente já subiu todas as camadas certinho aqui, e vale lembrar que você tem que estar na sequência certa, né? Tipo, a camada do fundo está aqui, mas a camada do avatar está aqui também. Então, isso é importante para a gente não ter nenhuma confusão na hora de gerar cada um dos elementos, tá? Mas depois que a gente colocar todas as camadas, está na hora de você fazer uma configuração que é bastante importante, que é as configurações de raridade. Como a gente sabe, tem alguns itens que são mais raros do que os outros na sua coleção. E se ele é mais raro, vai tornar aquela NFT mais cara. Então, para você fazer isso, está vendo que aqui a raridade dele é de 0%, você tem que clicar aqui, nessa engrenagem, e aqui ele vai dar o nome do seu item. Então, por exemplo, esse item aqui é 50-50, ou seja, eles são iguais. Mas se um item fosse mais raro, eu poderia colocar aqui 10%. Então, apenas 10% das suas NFTs vão ter esse cabelo específico, que é o cabelo 01, como um item. E se só apenas 10% tem, isso torna ele mais raro e, consequentemente, a NFT mais cara. Então, você pode fazer isso para todos os seus itens, para, dessa forma, determinar qual item é mais raro e qual item não é. O que significa isso em termos práticos? Ele vai gerar menos imagens com esse cabelo, por exemplo, que é mais raro, e mais imagens com esse cabelo daqui. Então, também serve para isso. E aí, você deve fazer isso com todos os seus itens, tá? Eu não vou fazer isso com todos, é apenas para demonstrar. Eu vou deixar a raridade deles iguais, porque aqui é apenas um teste. Beleza, Alan, já defini as camadas, já defini a raridade. O que eu tenho que fazer? Primeiro, verificar se a ordem delas está certa. Aqui, por exemplo, a camada de fundo, ela está em cima de todas as outras. E se você for ver aqui na pré-visualização, ela está toda com fundo, porque as outras não estão aparecendo. Lembra aquele conceito de camada que a gente tinha falado? É como se isso aqui estivesse acontecendo. Como se essa camada aqui estivesse na frente e não dá para ver nada. Então, você tem que colocar na ordem certa. Então, eu vou colocar essa do fundo lá na frente, no primeiro item, e a do cabelo embaixo. Então, vai fazendo isso aqui para definir a ordem certa. Você clica, você clica nela e arrasta lá para cima. Então, definida a ordem de prioridade certinha, agora está na hora da gente gerar, então, a nossa coleção. Então, você vai clicar aqui em Generate Images e aqui você vai colocar a quantidade de NFTs que você deseja. Pode ser 10 mil, por exemplo, que é um valor mais comum para a coleção. Aqui, no caso, eu vou colocar 10, que é só para um exemplo básico, mas você poderia colocar quantas você quiser. Depois de você adicionar aqui, basta clicar em Generate e ele vai gerar aqui rapidamente. Vou colocar na nossa pastinha e clicar em Save. E agora ele vai dar um arquivo .zip para a gente. Vou abrir ele aqui para vocês verem o resultado final da nossa coleção. Mas antes, eu tenho um recado para você e um presente. Então, antes da gente ver o resultado final, se liga no recado que eu tenho para você. Antes de tudo, se você chegou até aqui, saiba que deu muito trabalho produzir esse curso gratuito para você. E você pode, então, retribuir esse conhecimento. Eu acho que seria legal também, já que eu estudei, fui a fundo, fiz tudo isso para te ajudar. Você também pode nos ajudar de três formas. Primeira delas, se inscrevendo no canal, para você continuar recebendo conteúdos e dicas sobre NFTs. Tem bastante conteúdo aqui. Segundo, compartilhando com um amigo. Se isso te ajudou de forma gratuita, pode ajudar outra pessoa também. E a terceira forma é deixando o seu like ou também assistindo os outros vídeos do canal. Eu vou deixar uma playlist sobre NFTs para você aqui. Então, no final desse vídeo, você pode assistir, continuar aprendendo gratuitamente. E dessa forma o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e vai distribuir para mais pessoas. São três coisas simples que você pode fazer e me ajuda demais. Não é fácil você editar, pesquisar, gravar tudo isso. Mas eu quero fazer isso para te ajudar. Então, a gente pode ter essa troca. Eu acho que é bem legal. E antes de eu mostrar o resultado final, como eu gosto tanto de poder compartilhar conhecimento, eu tenho um presente para vocês. Eu vou deixar aqui um grupo exclusivo para você divulgar a sua coleção de NFTs. Então, você pode se cadastrar nesse grupo, entrar nele. Você vai enviar as coleções que você criar e eu vou divulgar para as outras pessoas. Para que dessa forma você possa ter possíveis clientes, as pessoas possam comprar seu NFT e você ganhar dinheiro. Esse é um presente exclusivo para você que chegou até o final desse curso. Além disso, os próximos passos, antes de eu mostrar o resultado final, é você subir essa imagem no OpenSea ou em alguma loja e efetuar toda a parte de algoritmo, de cadastro, de preço. Tem também outras coisas. Você viu que eu mostrei uma forma bem simples, mas tem formas mais complexas de gerar isso com algoritmo de computador. Tem vários trâmites e várias coisas que você ainda pode aprender dentro desse universo. Isso aqui é só um curso básico, mas tem muita coisa sobre NFT que você pode aprender. E eu vou te ensinar isso através do curso completo de NFTs. Então, até aqui, esse foi um curso básico e gratuito para você. E você já conseguiu aprender muita coisa. Mas se você quer ir a fundo, gerar uma coleção profissional, aprender a fazer pelo Photoshop, ou aprender pelo Canva, ou aprender a fazer um 3D, sabe, você quer uma coleção realmente mais robusta, com itens raros, por exemplo, ou até mesmo com alguns bônus que você vai colocar, seja um curso, um site, ou algo do tipo. Você quer criar realmente essa coleção robusta. Então, esse curso Premium é ideal para você. Então, eu vou deixar aqui embaixo mais informações. Lá nesse grupo também que a gente vai participar, você pode saber mais sobre esse curso. Ele ainda vai ser lançado, mas eu estou aqui adiantando para vocês. Que eu vou deixar, assim que ele for lançado, o link para o curso e também o cupom de desconto para você. Eu sei que você já aprendeu, mas se você quer continuar e aprender mais sobre os algoritmos, e mesmo que você não saiba programar, tá, esse curso é para todos, ou mesmo que você não saiba design, mas se você quer fazer isso de uma forma profissional, esse curso é para você. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, assim que ele for lançado, ou lá no grupo que você pode participar gratuitamente. Beleza? Essa é uma forma de eu retribuir esse conteúdo, de continuar aprendendo e continuar instigando você a ganhar dinheiro e criar coleções de NFTs. Mas, vamos então deixar de enrolação e ir para a nossa avaliação final da coleção. Agora que nós temos a nossa coleção aqui, chegou a grande hora de ver. Eu já descompresei aqui o arquivo que foi gerado. E agora nós vamos aqui clicar na nossa coleção. Ele vai ter aqui duas pastas. as pastas de imagens e os metadados. Vamos começar pelos metadados. O que seria isso? Lembra que a gente fez as configurações de raridade, de itens? Ele vai mostrar aqui para a gente todos esses itens. Então, esse metadado é relacionado a NFT de número zero. E aqui ele vai ter os atributos, né? O avatar, o cabelo, a boca. Aqui você consegue saber cada item dessa NFT. Além disso, ele também possui um DNA. Isso aqui é como se fosse o código que vai tornar essa NFT única e rara. Então, isso vai ser usado para o certificado que o seu comprador vai possuir. Aqui você pode colocar outras opções também, mas é como se fosse aqui uma ficha, um RG, uma ficha técnica da NFT chamada Avatar Crazy Zero. Vale lembrar que ele tem aqui, vale lembrar que tem aqui nove, vale lembrar que tem aqui dez metadados. Ou seja, toda a imagem gerada vai ter um metadado associado a ela. E, por exemplo, se eu tiver dez mil, vão ser dez mil metadados. E agora a gente vai para a melhor parte, que são as imagens, o resultado final aqui do nosso curso. Olha que legal, ele vai gerar combinações diferentes. Claro que são combinações mais parecidas, né? Afinal, a gente colocou poucos itens. Mas aqui são os resultados. Eu vou mostrar para vocês o resultado final dessa coleção mais robusta que eu criei pelo Photoshop, para você ver que legal que fica no final. Então, olha só. Essa é uma coleção criada com algoritmo, criada no Photoshop, de forma mais profissional, que eu vou ensinar no meu curso completo, né? Que eu já falei para vocês aqui. Mas são dez mil imagens, olha quanta imagem que tem aqui. E são várias NFTs diferentes. Então, dá para ver que dá para criar uma coleção robusta. É dessa mesma forma que as grandes coleções são criadas. E depois disso, você só precisa subir essas imagens. E aí, você conseguiu criar a sua coleção? Eu espero que sim. E quais são os próximos passos? Bem, primeiro você tem que entrar no nosso grupo, né? Eu acho que isso é importante para a gente continuar interagindo. Eu vou postar mais dicas para vocês lá. Você vai poder divulgar a sua coleção. Eu vou depois mandar lá os cupons do curso também. E depois você tem que subir todo esse conteúdo em um marketplace, numa plataforma de vendas, como por exemplo, o OpenSea, que é a mais famosa. Existem duas formas de você fazer isso através do OpenSea. Primeiro, é a forma manual, que inclusive eu já ensinei aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui um card com link, onde você pode aprender a subir a sua coleção. Mas se a sua coleção é mais robusta, né? Não tem como você subir manualmente dez mil imagens, por exemplo. O que você vai fazer? Existe um algoritmo que ele vai rodar e vai subir isso automaticamente para você. Isso tudo eu vou ensinar lá no meu curso, tá? Então, essa parte de subir mais imagens, né? Isso vai ser disponível no curso. Mas se você quer aprender a subir manualmente, de forma gratuita, tem o vídeo para você, tá? Então, todo o conteúdo que eu estou falando vai estar aqui na descrição. E você pode, então, assistir, continuar aprendendo, né? Deixar aqui as suas dúvidas também pelos comentários, que eu vou te responder. No mais, foi isso. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. E se você chegou até aqui, deixe um comentário bem com... Para eu saber que você conseguiu, que você aprendeu, que eu pude te ajudar. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou te responder ou através de nossas redes sociais. E nos vemos no nosso curso completo de criação de NFTs ou em um próximo vídeo aqui do Pixel Tutoriais. Um forte abraço e até a próxima. Falou!